O Mauro César está de volta, então vamos lá com o Mauro César Pereira falando da carta aberta do Neymar depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Mauro César? Eles todos estão postando coisas aí na rede social, né? Todo mundo sofrendo, houve até quem comparasse a eliminação, a morte de uma pessoa próxima, que eu acho um exagero. Enfim, eu não sei até que ponto, sabe? Essas coisas são muito para, sei lá, justificar a rede social. Perdeu, perdeu, segue. Eu acho que tem que saber lidar com isso de uma forma um pouco mais madura. Eu achei assim, as reações... O Brasil não perdeu a final, gente. Ah, estava tão perto? Não, não estava perto. Quarta de final, semifinal e final. Se o Brasil passa pela Croácia, teria a Argentina. Passando pela Argentina, provavelmente a França. Perto nada, estava bem longe. Tinha uma longa caminhada para ser campeão. Então, não estava perto. Não estava perto. Então, na realidade, o Brasil não jogou futebol para se considerar próximo de um título e o Brasil tinha adversários difíceis pela frente, teria, né? Se passasse pela Croácia. Eu acho que essa é a questão. Então, o que eu vejo é o seguinte, muito pouca autocrítica, muito confético, todos jogam neles mesmos, dizendo que o trabalho foi ótimo. Não foi, não foi. Comprovavelmente não foi. E aí fica essa coisa para a rede social. É o direito dele de colocar na rede social, desabafar. Mas eu acho que é irrelevante no contexto do que de fato aconteceu. É uma versão dele, como dos outros jogadores também. Aquela coisa, não, meio que se... Não diria se vitimando, mas sentindo um pouco de pena de si mesmo e tal. Eu acho que, assim, você vai para uma competição como a Copa do Mundo, a chance de se perder é maior do que é ganhar. De ganhar. E me chamou muito a atenção a maneira como os jogadores ficaram abatidos. Se fosse uma final, até entenderia, mas ainda tinha uma longa caminhada. Parece que eles não estavam minimamente preparados para algo que era possível, que é perder para vice-campeão do mundo, seja nos pênaltis, no tempo normal, na prorrogação, sei lá. Isso é eliminado. Um jogo desses, você entra em campo, você tem que saber o seguinte, cara, esse jogo é sério. Se a gente não for bem, a gente vai perder. Então, tem que estar preparado para tudo. Parece que eles não... É como se não existisse na cabeça dos jogadores ou no íntimo desses jogadores a menor possibilidade de uma eliminação até que ela se consumou. Essa é a sensação que dá. Tamanha foi essa comoção, uma coisa que eu não estou vendo nem em outras seleções, sabe? Assim, da forma como os jogadores ficaram arrasados e se manifestam em rede social. Eu acho, sei lá, parece um pouco... Até exagerado, sabe? Perdeu, acontece. Segue. Tem que realmente seguir, levantar a cabeça e seguir em frente. E para uma Copa do Mundo, você tem que entrar sabendo que a chance é maior de perder do que ganhar. Isso é estatístico, né? Você pega a história das Copas do Mundo, o Brasil perdeu mais Copas do que ganhou. Então, você tem que estar preparado para isso. Mas o Brasil não estava perto de nada. Tinha uma longa caminhada. Aliás, a parte mais difícil foi contra a Corace. Porque antes foi a fase de grupos, que você classifica dois, né? E aí era Suíça, Camarões e Sérvia. O Brasil melhor que os três. Obviamente, se classificou em primeiro. Ainda perdeu um jogo com o time reserva, mas se classificou em primeiro. Depois a Coreia do Sul, uma mão com açúcar. A vitória foi fácil e foi uma boa atuação e tal. Mas sem que o adversário oferecesse qualquer resistência. O adversário mais ingênuo que apareceu aí nesse mata-mata. E quando veio a Croácia, vice-campeã do mundo, mesmo um time enfraquecido em relação em 2018, aí sim, a coisa começou a engrossar. Como de fato engrossou. Então, a caminhada estava só começando. Para valer a parte difícil, estava só começando. O Brasil não estava perto de título algum. E não conseguiu porque não mereceu. Porque não mereceu. Porque não jogou bem, porque não soube se impor, não soube entender o jogo. E por isso perdeu. E ele também não jogou bem. Ele fez um gol espetacular, mas não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo, não fez uma boa Copa também. Mesmo nas partidas iniciais, ele foi razoável em relação àquilo que ele pode, em tese, apresentar. Ele é um jogador do qual se espera mais do que isso, não por acaso, porque ele é muito talentoso. Então, eu vejo agora essas coisas de rede social mais como uma espécie de, sei lá, aí tem jogador que bota foto, familiar bota foto, jogador olhando no vazio ali, parece que o mundo acabou. Calma. Calma não, perdeu. Aconteceu. Segue, tem outras competições importantes nos seus clubes. Muitos são jovens, terão outras oportunidades de jogar a Copa do Mundo, se continuarem jogando em bom nível e sendo convocados. E vamos seguir em frente, assim que tem que ser tratado. Acho que tem uma dramaticidade um pouco exagerada para quem ainda tinha muita lenha para queimar, não, muito caminho a percorrer para chegar no objetivo final, que era ser campeão. Vocês sempre acham que eu estou brincando quando eu falo que ele está entre os 100 melhores que eu vi jogar. Não é brincadeira, para mim não é. Me fala um jogo do Neymar igual o Modric. Vai? Só que o Modric joga na Croácia. Me fala, em Copa do Mundo. Me aponta a importância de um jogo do Neymar como é o Modric em uma Copa do Mundo. O rapaz tem 37 anos de idade e ele é um leão. Ele é um leão. E fica evidenciado o leão que ele é. Então, quer dizer, o Neymar em Copa do Mundo não jogou nada até hoje. Vamos ser direto, rápido, objetivo, sabe? Parar de querer passar a mão na cabecinha dele. O Tite é um baba-ovo do Neymar. Em 2018, lá, eu tive encrenca com o Tite exatamente por isso. Falei, Tite, pera um pouquinho. Você não vai falar para ele pegar a bola e passar para os outros? Porque no primeiro jogo de 2018 na Rússia, ele pegou a bola, pôs embaixo do braço e não dava para ninguém. Ele achava que ele tinha que jogar sozinho e os outros 10 não estavam no time. Ah, não, ele está entre os três melhores do mundo, não sei o quê. Falei, pô, Tite, para de baba-ovo. Isso é um baba-ovo. E ele continuou sendo um baba-ovo do Neymar. Não vou longe, vai. Ronaldo Fenômeno. Um extra sério. O Neymar está longe disso. Você entender isso. Você entender que o Neymar está longe, por exemplo, de um fenômeno como foi o Ronaldo. Sabe? O Ronaldo, sim, chegou numa Copa do Mundo com o joelho arrebentado em 2002. Chegou na decisão da Copa, foi lá, meteu dois gols, ganhamos na Alemanha 2x0, numa final inédita de Copa Brasil e Alemanha, dois maiores vencedores de Copa do Mundo. Então, esse, sim, é o tipo do jogador que você fala, não, esse é diferente. Sabe? O Rivaldo jogou muito mais que o Neymar nas Copas. 98, o Rivaldo, para mim, foi o melhor jogador da seleção brasileira. E 2002 também. O que o Rivaldo jogou na Copa em 2002 também foi uma barbaridade. Só que não tem mídia, nunca foi midiático, nunca se preocupou com isso. E agora, com essa falta de talentos, o que tem de diferente é o Neymar. Mas ele está distante, numa gaveta diferente desses outros jogadores. O Tite é uma boa pessoa, o Tite é o melhor treinador do futebol do Brasil, mas ele não foi bem em duas Copas. levado para a Copa do Mundo, o Gabigol. Principalmente porque ele joga num clube grande, um clube de pressão. E aí, fiquei pensando muito nisso ontem. A gente sabe que todo jogador de futebol hoje, ele sonha em jogar, por exemplo, na Premier League, na Liga Espanhola, que são as mais importantes, vistosas, que mais pagam no mundo. Mas aí tem um outro componente. Então, se você tem um jogador aqui no Brasil disputando posição com alguém que está na Premier League ou na Liga Espanhola, a tendência é que a gente convoque e opte pelo jogador que está lá. O que é natural, porque o que está lá, ele está enfrentando os melhores do mundo e o que está aqui, não. Mas tem um outro componente que, às vezes, a gente deixa de levar em conta e você considerou nisso. Que é o seguinte, o cara que joga no Flamengo e no Palmeiras hoje, ele está decidindo toda hora. Então, a todo momento, ele tem a pressão de decidir. Um cara que está na Premier League, por exemplo, num Aston Villa, ou um jogador que está no Sevilla, ou mesmo aquele que está no Manchester United, que não decide coisa nenhuma, ele não está convivendo com essa pressão da decisão fazendo parte do dia a dia esportivo dele. O do Flamengo está toda hora em final de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro, e o do Palmeiras idem. E eu estou te falando isso porque você defendeu essa tese antes e a gente ficava, às vezes, muito hipnotizado por aquela coisa do cara que joga na Liga Maior. É verdade, jogar na Liga Maior é importante, é o sonho de todo jogador. Mas, a gente tem que considerar esse componente sempre. Ou seja, do jogador que está acostumado à pressão. E o cara hoje que joga no Flamengo e no Palmeiras, ele tem essa pressão fazendo parte do dia a dia dele. Então, portanto, ele está muito treinado por uma situação como aquela de ontem. Esses jogadores de Flamengo e Palmeiras, que estão ganhando tudo, esses caras estão, eles defendem dois clubes gigantes. Eu falo assim, eles não estão, qual é a diferença só? É que está no continente americano e a moeda é diferente. A moeda é diferente. Mas eles vivem situações aí de viajar, de estar todo momento, e até mesmo entre eles competindo, você vê que paga o país todo, quando vai ver a cobrança do dia a dia, se não jogar bem, a gente está aqui fazendo o programa todo dia, é na goela, se jogar bem é logeado. Coisa comum que faz parte do nosso trampo aqui no dia a dia. Quando eu falo do Gabigol, de qualquer outra, eu digo que os caras também não jogam um time qualquer. O Dudu, os caras, os caras defendem um clube gigante que a cada três dias a gente está comentando eles. Que falta que eu senti do Rodney, ultrapassagem. Mostra, mostra. Ultrapassagem, ultrapassagem, Pedro, não tem. Os laterais não fizeram ultrapassagem. É o avião, se você lembrar aí, os últimos títulos do poderoso Flamengo, tudo com o passe do avião. O Vidal se herdeu ao homem, irmão. Agora eu sei que... Tinha contrato com o Flamengo, tinha coisas com o Flamengo e tudo, e eu tinha o meu empresário. E até então, a gente quando tem um empresário independente de coisa, a gente se gera uma confiança na pessoa. Até porque ele está ali para administrar as nossas coisas. Eu era mais novo, não tinha tanta maturidade. Meu pai e minha mãe entendiam, mas não tanto por parte daquela parte de dentro, para chegar na diretoria, falar e tudo mais. E a gente conversou. E ele tinha dito para mim que, de certa forma, eu, depois de ter sido campeão, ser destaque, eu tinha que ter uma remoderação um pouco melhor. porque, realmente, eu sabia que da maioria dos jogadores sendo titular ou tendo reserva, eu sendo titular, eu era um dos que... Menos que eu era um dos piores salários. Mas eu não me questionava porque eu estava no time que eu jogava. Isso acontece, o João Gomes, agora, por exemplo, lutou para melhorar isso. E eu sabia que eu era um... Tinha gente que nem jogava e tudo, e ganhava muito mais do que eu. Naquele momento, ele achou que era o momento e tudo mais sobre isso. Eu não concordei, mas confiei, que é normal da gente fazer. Eu acho que, naquele momento, faltou um pouco mais de personalidade minha em poder falar, não, vai ser isso, isso e ponto, acabou. Que hoje eu já tenho, que hoje eu amadureci. A gente confiou, ele conseguiu, de certa forma, convencer quanto eu, quanto minha família, quanto todo mundo a fazer naquele momento. Que ele achou que era o certo. Que, de certa forma, tinha uma valorização. De certa forma, tinha os deveres, mas eu estava se devendo, mas podia ter sido conversado de uma outra forma. Ficou aquele disse, disse, não disse, até no momento que eu cheguei e falei assim, tá errado, tem que me posicionar. Eu falei com o André Santos, pelo telefone, que ele conversou comigo, que estava conversando com a diretoria, que sabia que eu estava sendo influenciado pelo empresário de tudo que estava acontecendo, que me conhecia por tudo que eu já tinha convido no Flamengo e tudo mais, que eu precisava se posicionar, que eu precisava tomar atitude, que aquilo estava sendo ruim para mim. Porque no primeiro gol, a gente até comentava, no primeiro gol do Douglas que ele faz de pênalti, que a bola bate dentro, eu simplesmente estava nesse problema com o Flamengo, que eu estava na laje da casa da minha esposa, em Caxias, na região aqui, assistindo pela televisão. E eu me olhava e falava, era para eu estar lá e eu estou aqui sentado. E, de certa forma, ele conseguiu fazer eu me afastar da minha mãe, do meu pai e tudo. Aí também me afastou da minha esposa, que era a minha namorada na época, e começou a só ficar nesse bloqueio entre ele. Como eu falei também, faltou, de certa forma, o posicionamento meu, de tudo de maturidade que hoje tem. E nisso, até um dia que eu falei que eu tinha que tomar atitude. Aí o André me ligou, eu falei por ele no telefone, falei, ah, tal dia eu vou me apresentar. Fiquei um mês. Era para me apresentar, fiquei um mês a mais, e depois comecei a treinar separado. E depois disso, ocasionou de eu falar com ele, automaticamente eu me desvinculei do meu empresário e eu voltei para o Flamengo. Aí, continuou. Cara...